Hoje nós vamos nos concentrar aqui em votar a PEC 22, a PEC que garante aos agentes comunitários de saúde de todo o Brasil um piso igual, um piso que lhes garanta dignidade, que lhes garanta trabalhar com dignidade. Esse projeto há muito tempo vem se debatendo nessa casa e os agentes comunitários de norte a sul do Brasil vêm constantemente a Brasília lutar para que esse projeto entre em votação, seja analisado pelo plenário dessa casa. É um projeto importantíssimo, porque para quem não conhece o agente comunitário de saúde é aquela pessoa que vai lá na ponta, nos bairros mais afastados, nas cidades mais afastadas do país verificar se as famílias, se as pessoas estão com alguma doença, estão com alguma situação que necessite de ajuda médica e são aqueles que fazem esse primeiro reconhecimento, esse primeiro atendimento. São as pessoas que orientam as famílias a como devem proceder em relação à higiene, ao método de convivência para que a gente possa prevenir as doenças no nosso país. Então é uma categoria muito importante que tem feito um trabalho enorme no país e que merece ser valorizada. E é por isso que hoje nós queremos nos concentrar aqui nessa votação, uma votação de grande importância e que será histórica para todos os trabalhadores e trabalhadoras agentes comunitários de saúde. Nós queremos especialmente que isso seja aprovado, porque o governo se preocupa muito, às vezes, com funcionários que ganham muito, como juízes, promotores, são cargos que ganham bastante e muitas vezes eles têm um poder de lobby que é extraordinário. Enquanto isso, o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que está ali batalhando, trabalhando todo santo dia no sol, na chuva, esse não tem a mesma valorização. E nós temos que lutar para que esses aí, sim, sejam valorizados. Esse é o nosso objetivo, um sistema único de saúde que garanta um bom atendimento à população, levando saúde aos mais distantes locais do nosso país. Isso foi construído e precisa ser valorizado. É assim que a gente funciona, é assim que a gente pretende que esse país se desenvolva. Com saúde para todos. 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 Obrigado.